Fala galera beleza play games e vamos a mais um vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês vai ser de minecraft Então o jogo sai sempre com um saque no canal, o jogo sai muito no canal, e eu vou trazer para você um minigame de SKYWARE E quando eu estiver na sala, ficar na sala aqui, eu volto Bom galera voltamos aqui, e tem um mapa aqui que pelo menos era bom Deixa eu voltar com uma hélice com um baú velho Ah não, eu vou fazer para quase no ultimo E não está alto Tá Tem que ver o motivo Bom galera voltamos aqui, estamos no outro mapa Um rapazinho aqui legal, que eu não tenho dois baús E... deixa eu fazer uma metade aqui Opa... e... aqui... Tem um arroar mais Aeeeehhhh... Vamos matar a fanta... Vamos matar a fanta Vai... Abra... 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 Tem nada em cima de você Abra... Largo tudo... Meu Deus... meu deus, tá, vou pegar tudo, pega tudo bom de melhor, cara, engraçado que é tipo assim, eu venho com pouca flecha, e venho com ar, o porra vem com 40 flechas, mas não vai vir mais, eu não entendo porque esse servidor é tão troll assim, e faz isso, e eu vou deixar isso aqui, e tem, que beleza, mano do céu, tá muito lento, olha só velho, vocês ver como a minha internet é, maçã do capeta, maçã do capiruto, velho do céu, GG, tô com uns trocentos os bagulhos demais aqui, tá, eu tô com a maçã, nossa, velho, GG literalmente, aqui, epa, volta pra cá, coloca esses bagulhos, não, coloca esse aqui, coloca esse aqui, eu vou errar o cara, o cara tá ali parado, sai, assenta dedo, assenta, 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 medo, não, calma, 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 vamos conversar, vamos conversar, sai, moleque, obrigado, eu vou morrer, 아이 um, eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, eu vou morrer, tudo agora olha só para outra, eu vou morrer, come, eu vou morrer, cai o flag, vou aproximar Avalácia aqui, fome do nada, tá do lag Fome uma honradeira aqui Ai meu deus, não quero comer uma ação do capiru, ah já sei Já sei, olha que beleza véi Avalácia do capiru, não Só isso aqui mesmo Fiquei muito melhor que uma ação do capiru É, melhor que uma revisando porcaria nenhuma Agora vai ver mais Tá do caro 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 Olha Olha Ah, peraí Ih ali Tem que ter um baú a mais aqui Cadê? Tem um buraco aqui Ai, não Fogou tudo Fogou tudo Fogou tudo Por que? Por que? Por que que você faz isso comigo, cara? Por que? Deixa eu pegar Ei, Golden Apple Bom Um pouquinho de frateza Um pouquinho de frateza Um pouquinho de emoção Mais uma Do capiru outro Mais flechas Um benefése Bom também Lindo Tá louco não Não É pra comer o... A maçã aqui, né É pra comer o ouro não O ouro Os ovos Tá Tá Será que eu vou rir? Ih, rapaz O cara tá indo ali, cara O cara tá indo O cara tá indo O cara tá indo O cara tá indo Eu errei Eu sou medo Eu sou medo Mentira Sua soja pegou É mentira É mentira Sobe 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 1 2 1 1 Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ali, vai! Toma, tomou, tomou, de novo, mais uma vez, acerta, acerta tudo, eu tô errando tudo, meu Deus, meu Deus, cadê o cara? O cara tá parado, a internet tá uma bosta, meu Deus do céu! Calma, tem mais bosta, investe no meu bosta, o que sim, né, bosta, acerta, cara, acerta, headshot, headshot, ô meu Deus do céu, mas tem que investir, não, velho, tem que investir no capioto, bala, 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 corre, meu Deus, o cara não morre, vai, última fé, Morre, 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 caterenta, a lei, cadê o cara, o cara não morre, a carro não morre, pode avançar, avança, avanço, 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 lazım, avanço, 신나, Boa velho, bloco, Ô bloco, faz sacanagem Ah velho, eu vou tomar banho mano Que bosta Tá muito mais estimado Eu vou me pergunto Ficou muito estimado Ah É virgem É virgem Mas É virgem Eu acho né Não entende Essa babossa Marja Maria Ó o fim Tata 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 cantando essa merda, começa logo, e eu entrei com força na galera do outfine, eu entrei do mar, e do net, agora começa a topar e, nossa véi, que foi isso que já tô mandando, pega véi, pega véi, maçã, que é bom, que é bom pra saúde, marco, cifre, cadê mais, dá mais coisa, dá mais coisa, olha, o caçamba, mais do de apple, mais do de apple, mais do de aqui, não tem capacete, mano, que bosta, ai meu velho, vou colocar aqui, eu posso me ferrar, estou demorando, porque esse lego não deixa, eu vou colocar também, e eu vou colocar agora, aqui, 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 cadê o lego, ih, vou ter ficado ali abaixo, véi, que que, ai, 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 lag, cadê, tudo bem, galera, graça aqui, eu não matei, ai, eu não matei, Panéron, vê a casa, caiu, quer courir, não matei, existe, não sei, o cav exercício, gente, deixa, calma, calma, depois dá, agora velho ajuda, olha só o face da proteção, e no caso a pingue, caiu, aqui, peguei, waiti, cara, eu não matei, acertei, eu não matei, mame pode nadar com poucas ing cooper, tenho tipo de roteiro starters, ou não, bateu agreementio e olha só o ambiente nossa Maria é eu acerto ai ai, me passou a errar matei sai o cara me protective ai desgraçass eu não sabia ou não De onde? Já tá de me mateu, não sei Acertei Eu sou o mesmo Ah, eu gosto de esfarcer é bom, velho Time você que tá me matando Você acha que eu quero ti, velho? Você acha que eu quero ti, velho? Toma flecha Tá nas boas Ah, tomar banho Vamos ver Vou comer É bom, faz meio pra saúde Time você que está me matando Não Não E não Tanto Deus, colegue Tome Por que? Por que eu parei? Hum Vai aí O que você está? Matei? Não, não sei se eu matei, esqueci Só acho Só ver se não é flecha Na moral, velho Tem que jogar desse jeito Com o flecha O cara não morreu Sério Eu sou vivo Eu sou vivo Eu sou vivo Eu achei tudo Acertei E não caiu É desgraça Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, que tensa Ai, que tensa Ai, que tensa Deقado Aplagáve maria Fome Desce daí Desce Daí Tô com Você se vai achar ave maria Ai Eu quero time, cara Eu quero ti Não, ave maria Eu quero Meu Deus do céu Ai sacou, susto mano, ai não pode me assustar assim não, e o cara ta ali ó, acertei, caiu como scudo, acertei, o cara tá acontecendo essa que não acerta quando vou postal com viola flash e eu vou me encerrar E aí Tá bastando Ai 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 meu Deus Não Ah errou Errou nada Ai Meu Deus Tô mais Tinha Ai De mim Ai meu Deus Mas aí Se eu cair aqui É morte Na certa Tá Tá fodido Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima, tô com 3, 3 flash, essa bagaça, vai, AMG, ó, nossa, eu ia falar nossa, né, mas também dano, isso não conta, sobe, porque tô indo devagar, mais rápido, mais rápido, isso, mais rápido, ave maria, não, 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 vou tomar banho, velho, eu tô falando que eu me gosto desse lag, o que que esse lag me faz, só me traz me, ah, meu Deus, deixa eu subir, pelo amor de Deus, deixa eu subir, pelo amor de Deus, ai, 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 ah, será que não foi ele, ou foi o lag, beleza, a água fica parada, isso, tá perto, com gel no ar, ai, não, água, água, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, eu já morri, então mais o que, vou morrer mesmo, ai, ai, subi, ah, não, ai, não, ah, não, ah, não, calma, não, 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 ai, não, ai, não, não, ai, não, não, ai, ai, não, ai, não, não, ai, não, ai, 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 ai eu não consigo chegar no meio eu não chego no meio errei de novo Cadê eu tenho mais? Joguei Joguei pra dar barra Pula um, pula um, pula Toma barriguinho Ah não, velho Não dou de erva, cudeu Tô uma ferrada que nunca, velho Tô uma ferrada que nunca Como eu tenho que fazer isso? Os blocos nem vai Os blocos não fica Meu Deus Pelo amor de Deus Tenha piedade Tenha piedade Pai, matei, matei Eu matei, eu matei, eu matei Escondei, escondei Mentira, eu morri Eu vou morrer Mata Morri Não sei se eu ganhei ou se eu perdi Mas... Vou fazer assim, né? Bom Eu vou fazer outra parte Nossa, velho Que lag, mano Ah, velho Eu vou dar nem pra jogar, velho Tentar jogar com TV, velho Na moral Eu vou outra coisa Jogar com a gente bem Ah, velho Eu também Mas o jogo disso pra cá Tá da hora, velho Daí vem começar Ficar uma bosta Agora está uma merda Ficar uma bosta Ah, velho Ficar uma bosta